Música Seja bem vindo a Webtech Technologies Agora vamos aprender a como mudar o nome do site e e-mails Acessar a área administrativa através do menu superior, clique em entrar Já acessando a sua área administrativa, clique em painel Aqui terá uma prévia de todo o menu, vai em configurações Em configurações, você pode editar o título do site, que é aquele que você passa e está na aba do navegador Lembrando que ele serve também como palavra-chave para os buscadores Seu site, nome do seu site Aqui uma descrição do seu site ou do segmento da sua empresa No nosso caso, locação de sites e sistemas Não altere a URL que pode danificar bruscamente o seu site Aqui o e-mail do seu site, no nosso caso temos um e-mail fictício Vamos pegar esse e-mail fictício, vamos copiar Clique em salvar Operação salva com sucesso, agora vamos alterar os e-mails Vá em contato Aqui está listado todos os e-mails do site, ou seja, todos os formulários que há no site De contato e assim sucessivamente Clique em editar Em seguida, role o mouse Até chegar no campo e-mail para E vamos estar adicionando o e-mail Caso queira adicionar mais de um e-mail, adicione uma vírgula e o e-mail que você deseja Certo Em seguida, clique em salvar Salvo com sucesso Você alterou o nome do site e e-mail Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato com o nosso suporte Até a próxima Tchau